Boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, são 13 horas e 9 minutos, é um prazer estar com você mais uma vez aqui pela Band Amazonas com o nosso programa Cidade Urgente, o programa que tem mostrado a realidade dos bairros, das comunidades e tem contado muito com a sua participação, é importante que você participe do nosso programa. Sempre às quartas-feiras nós temos um convidado especial, ele já esteve aqui no programa está voltando outra vez, até porque nós estamos no mês de março, é o mês do consumidor, dia 15 agora é o dia do consumidor e nós teremos muitas atividades voltadas ao consumidor. Tenho o prazer de receber aqui o ouvidor do Estado, ele também que é responsável pelo PROCUM Municipal, Alessandro Coen, muito obrigado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde Álvaro, boa tarde Manaus, boa tarde pessoal que assiste hoje o programa Cidade Urgente. Alessandro, a gente está em pleno mês de março, vem aí o dia do consumidor, no dia 15, a gente certamente vai desenvolver várias atividades voltadas a este assunto e primeiramente eu gostaria de conversar com você a respeito de uma ação que vocês estão fazendo junto a comerciantes que atuam ali no entorno da Arena da Amazônia para orientá-los, de que forma eles devem proceder durante o evento da Copa. Como é que está sendo realizado e qual é o objetivo? Bem, tudo começou com a instituição da Câmara Técnica de Defesa do Consumidor e Turismo que foi otorgada pelo governador Omar Aziz, sob um decreto, que fez essa parceria entre governo do Estado e Prefeitura de Manaus. Então, junto com o PROCUM do Estado, com a doutora Janaína, nós começamos a semana de conscientização do consumidor trabalhando as áreas referentes à Copa do Mundo. Nós tivemos o jogo teste inicial, entre o Rio e o Nacional, nós participamos, tivemos uma equipe trabalhando lá resolvendo pequenos problemas relacionados a comerciantes e também aos consumidores e aí nós começamos essa semana a divulgar a colagem dos adesivos com o número dos PROCONs, tanto do Estado como do município, também a solicitação do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, nos caixas e também averiguando algumas leis, por exemplo, a questão das leis dos 10%, a gente vai conversar daqui a pouco, e nós começamos hoje em torno da Arena da Amazônia, ontem em torno da Arena da Amazônia, nós estivemos hoje pela manhã no aeroporto, vamos estar também na região em torno do Porto de Manaus, que é aquela área central, o centro antigo, e vamos também estar na área da Ponta Negra, no FanFest, onde tem vários comércios e onde vai ser feito o FanFest. Exato. Alessandro, ontem nós comemoramos na Câmara Municipal, aqui na TV, na rádio, fiz questão de ressaltar isso, uma vitória do consumidor da nossa cidade. Graças a uma decisão do desembargador Ari Moutinho, que derrubou a liminar, que garantia três estacionamentos de shopping centers da cidade a não cumprirem a lei do estacionamento fracionado, a partir de hoje, com a publicação, porque ontem houve a decisão, mas a partir de hoje, com a publicação no Diário Oficial, é que os efeitos dessa decisão começam a valer. Então, a partir de hoje, os estacionamentos dos shoppings Millennium, Plaza e Amazonas Shopping, têm que se enquadrar na lei do estacionamento. E você foi uma peça importante na primeira blitz de fiscalização, naquelas primeiras blitz de fiscalização que nós empreendemos na cidade, tanto no centro quanto nos shoppings, e nós estamos apenas aguardando, e a gente até conversou isso ontem pelo telefone, nós estamos apenas aguardando um posicionamento das equipes, inclusive, eu já desloquei, já pedi para uma equipe da Comissão de Defesa do Consumidor ir até esses três shoppings, para verificar se eles já estão cumprindo a lei do estacionamento fracionado. Caso não estejam, nós conversamos ontem, amanhã, já vamos fazer uma blitz de fiscalização para autuar esses estabelecimentos, para que eles se enquadrem. Eu acredito, Alessandro, que a partir de agora, eles voltam a respeitar uma decisão, já que é uma decisão do Tribunal de Justiça. Eu queria salientar que, mesmo com as liminares, Alvaro, e o seu trabalho brilhante que você faz à frente da Comissão da Câmara Municipal de Defesa do Consumidor, a gente continuou as blitz no centro da cidade, nos estacionamentos, nós autuamos em torno de 14 estabelecimentos, hoje, como eu falei na última entrevista que eu estava com você, eu ressaltei que 90% dos estacionamentos cumpriam essa lei, com exceção dos shoppings que tinham essa liminar, e do aeroporto que estava entrando como liminar, que foi negada, inclusive hoje eu posso informar a vocês, telespectadores do programa Cidade Urgente, que o aeroporto, hoje pela manhã, foi autuado novamente, já pela segunda vez, e aí agora tem um prazo de 10 dias, e depois desses 10 dias já vai caber ao prefeito a decisão final, portanto o PROCON trabalhando de forma intensa, e nós não paramos em nenhum momento essas blitzes. Agora, com relação a esses shoppings, nós, com a derrubada da limina ontem, agradecendo a todo o Tribunal de Justiça, na pessoa do desembargador de Moutinho, nós vamos intensificar essas leis, porque com certeza, o cumprimento das leis, porque com certeza o consumidor agora de Manaus está respaldado, e não só pela minha luta, Álvaro, pela tua luta, que eu sei que você é um vereador guerreiro, em defesa do consumidor, e toda a população de Manaus reconhece o teu valor, a tua luta, porque se hoje existe também o PROCON municipal, é bom que se ressalte a cidade de Manaus. O prefeito Arthur Neto já falou várias vezes, que se hoje existe o PROCON municipal, foi pela tua ideia e pela tua luta que isso avançou. Muito obrigado, Alessandro. E é importante a gente sempre salientar, porque às vezes as pessoas nos questionam pessoalmente, pelas redes sociais, poxa vida, será que essa lei vai pegar? Olha, uma lei, ela só efetivamente, ela consegue ser cumprida quando nós temos órgãos de defesa do consumidor atuando de forma conjunta e a população colaborando conosco, fazendo valer os seus direitos, reclamando, denunciando aos órgãos de defesa do consumidor. Eu até gostaria também que os consumidores que hoje de manhã já foram ao shopping, ou que conhecem alguém que já foi a um desses três shoppings, que pudessem nos informar também se eles estão cumprindo o que determina uma legislação municipal. Porque, como eu falei, nós estamos apenas aguardando, hoje já começa a valer, caso não estejam, amanhã, PROCON municipal e Comissão de Defesa do Consumidor estarão lá para fiscalizar e para autuar. Nós sabemos, Alessandro, que é uma briga contra um poderio econômico enorme, porque esses grupos que estão instalados aqui, tem grupos que têm shoppings no Brasil inteiro. E essa ação proposta, a concessão dessa liminar, foi através da Associação Nacional. Então, para você ver que os interesses são muito grandes, mas a gente não vai arredar em nenhum momento de empreender essa luta. Eu gostaria de reafirmar o nosso compromisso com a população na cidade de Manaus. Eu já falo, em toda entrevista que eu encerro, eu digo essa frase, Manaus tem prefeito, a gente tem responsabilidade com a população, e com certeza também nesse plano de defesa do consumidor, juntando a você, juntando aos vários órgãos, como o PROCON do Estado, nós estamos em defesa do consumidor. Dizer, por exemplo, Álvaro, que o estacionamento do centro, que cobrava R$ 12,00 a hora, a gente foi, interferiu, e a questão é de que ele, fizemos a conscientização de que ele tinha que voltar atrás. E ele retornou o preço praticado anteriormente, que nós estamos abertos à discussão com vários estacionamentos que estão irregulares, cobrando também da população essa ajuda, que é o seguinte, no sentido de denunciar, nós temos os nossos telefones, nós temos o PROCON municipal que funciona na rua São Luís, 416 Adrianópolis, no segundo andar do prédio da SEMAG. Esquina com a Recife, né? Bem bem, esquina com a Recife. Nós temos o 0800 092 0111, que é o nosso telefone, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, então nós estamos aptos a receber essas denúncias. E essas denúncias é que levam a nossa equipe de fiscalização até lá, porque a gente sabe também que Manaus toda, existem cerca de 90 estacionamentos, mais ou menos, nessa atividade. Tanto atividade de meio, de shoppings, como atividade de fins. Então nós temos uma equipe de fiscais, que se nós sairmos para fiscalizar todos os estacionamentos de uma vez só, não vai ter como fazer isso aí. Então a gente pede ajuda da população, para que faça essa denúncia no 0800 092 0111. Nós temos a nossa equipe do PROCON municipal, e temos a equipe também do PROCON do Estado, que nos auxilia. A gente faz essa operação em conjunto, e a gente pode ampliar mais de modo de essa fiscalização. Perfeito. Alessandro, peço que você permaneça aqui com a gente, porque eu vou divulgar agora um evento, que é um evento que tem, assim, realmente, uma importância muito grande, e eles são uma associação, que é o Lar Batista Janel Doyle. Eles têm um trabalho maravilhoso. Eu gostaria que agora, até a gente pudesse mostrar aqui um cartaz de um evento muito bonito que eles vão realizar, construir um lugar seguro para crianças, adolescentes, está nas mãos de todos. Doe um real por mês de uma só vez. O homem bom, do bom tesouro, do seu coração, tira o bem. Está em Lucas 645. Olha, você pode doar para o Lar Batista Janel Doyle, que fica na rua Igarapé de Mauá, número 1, Mauazinho. Você pode ir até lá, fazer uma visita, e também colaborar. A conta Bradesco, agência 1999, dígito 2. Conta corrente 02-5467, dígito 3. Mais informações, se você não conseguiu anotar, você vai ligar para o 3615-8302. O 3615-8302. E você vai ter mais informações de como você pode participar, como você pode contribuir. e eles em breve estarão realizando o evento que vai ser uma feijoada, que nós vamos divulgar também essa feijoada em prol da construção aí e da reforma do Lar Batista Janel Doyle. É importante que a gente possa colaborar, é importante que a gente possa realmente contribuir com essa iniciativa. Alessandro, uma outra polêmica que está sendo causada foi a respeito da sanção, uma lei que foi sancionada agora no último dia 28 de fevereiro, uma lei da minha autoria, que prevê que agora os estabelecimentos como bares, restaurantes, hotéis da cidade, terão que informar ao consumidor, isso é um direito do consumidor, direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, de que ele não é obrigado ao pagamento da taxa de serviço dos 10%. Nós estamos aqui reiterando porque existem algumas pessoas que estão dizendo, poxa, vai proibir a cobrança, como é que nós vamos ficar a intenção, não é prejudicar ninguém, não é inviabilizar o negócio de ninguém, não é retirar o sustento de ninguém, é apenas garantir que o consumidor tenha o que já tem, a livre opção de dizer, eu vou pagar ou eu não vou pagar. Então, inclusive, a Brasel já pediu uma reunião comigo, até faço aqui o convite informalmente para você, vou formalizar esse convite, para você formalizar conosco, para a gente tratar especificamente desse assunto, porque o consumidor, ele é sempre a parte mais fraca da relação. E muitas pessoas desconhecem isso, inclusive ontem, numa entrevista que eu concedia a uma rede de TV, a repórter me perguntava, Álvaro, mas eu sou obrigada a pagar os 10%? E eu explicava a ela que não é. Então, eu gostaria que você pudesse participar conosco e que a gente pudesse conscientizar a classe, nós estamos aí em um grande evento esportivo, virão pessoas de todas as partes do Brasil, para que realmente essa lei possa ser cumprida. Sim, só ressaltando, vereador, a competência hoje, ontem nós tivemos em vários comércios ao redor da Arena da Amazônia, e a pergunta que mais se comentava era a respeito disso. E eu falei também que tinha uma outra lei com relação à questão do cover, que é mais ou menos semelhante a isso. E dizer a você da população da cidade de Manaus, os 10%, eles têm que ser fixados até mesmo na porta do restaurante ou do estabelecimento comercial ou no menu, mas embaixo, escrevendo que é opcional. Opcional. E aí, não é obrigado a pagar os 10%, que fique bem claro. Da mesma forma, o cover artístico é muito parecido à lei, Álvaro. porque o cover artístico é o seguinte, você tem que especificar a placa na porta do estabelecimento a cobrança desse valor do cover artístico por pessoa ou por mesa. E quando não se tem essa placa, e muitos estabelecimentos comerciais em Manaus ainda insistem em cobrar esse cover, no caso, o consumidor não é obrigado a pagar. E aí, pode entrar em contato conosco também. Eu sei que muita gente vai dizer assim, mas, mas, secretário, no momento agora, a gente está numa noite, numa casa noturna, e aí, a gente quer ligar para o 0800, 0800 não funciona, porque funciona de 8 às 17 horas. Sim, você tem o direito de exigir a nota eletrônica fiscal ou até mesmo o recibo que ele fixe os 10% ou fixe a cobrança indevida do cover artístico. E aí, você leva até o PROCON e a gente lá vai fazer, com certeza, a fiscalização. Álvaro, nós tivemos recentemente em algumas casas noturnas na Zona Leste, onde nós comprovamos isso aí, e a casa foi autuada por conta disso, por conta da cobrança dos 10% e por conta da cobrança do cover artístico. E tem duas questões que eu quero colocar aqui, é que, primeiro, eu conversava hoje até com o nosso querido amigo Breno Marques, que é lá de São Paulo, e ele me falava o seguinte, Álvaro, existem, e na sua grande maioria, as casas noturnas em São Paulo, os bares, os restaurantes, o atendente, ele chega com você e pergunta, o senhor se importa, o senhor gostaria de pagar os 10%? A pessoa é consultada. Se o serviço foi prestado, né, de uma forma correta, agradável, adequada, eu tenho certeza de que o consumidor não se importa em pagar. o que não dá é para exigir compulsoriamente, como isso tem sido feito, e não atender quando o consumidor diz, olha, eu quero que retire. Isso é que a gente não pode conceber que aconteça. Olha, eu estive recentemente agora, semana passada, recebendo um amigo que veio da Venezuela, um amigo da Venezuela, e por conta disso eu convidei ele para jantar num restaurante ali na Avenida do Turismo, eu não vou frequentar, dizer o nome aqui, mas cheguei lá, verifiquei a placa, a placa estava dizendo 30 reais, cover artístico, 30 reais, não especificou nem mesa, nem pessoa. E aí, para surpresa de várias pessoas que estavam lá, de repente veio uma conta de um cidadão do lado, antes da minha, e a conta vem, tipo, o que deveria vir em torno de 150 reais, veio 300 e poucos reais, porque eram 30 reais por pessoa cover artística. É um absurdo. Aí eu peguei, me levantei, me identifiquei para a gerente e expliquei para ela a lei que estava errada. Na hora ela corrigiu, refez essa questão. E caberia ali, numa fiscalização, uma autuação, mas ela falou que ia se adequar na mesma noite e por conta disso, a fiscalização foi alguns dias depois lá e realmente já botou, ela já botou, já agora baixou o preço e botou por pessoa. Quer dizer, você tem que especificar na placa a cobrança de 10% do serviço tarifário opcional embaixo, botar a palavra opcional, ou seja, o garçom tem que se identificar, dizer, você vai pagar pelo serviço ou não vai pagar. Aí a gente sabe que o serviço foi de qualidade adequada, todo mundo paga. É claro. E também a cobrança do cover artístico, se é por pessoa ou por mesa. Porque aí existe a cobrança também por mesa. Digamos, se você for pagar um cover artístico 10 reais por pessoa, aí às vezes a pessoa pode cobrar 30 reais por mesa, é mais ou menos assim, um exemplo. Então, é isso que, mas tem que ter especificado na placa, para que o consumidor ao entrar, de entrar no estabelecimento, saiba o que está pagando. E aí entra aquele, como eu falei, existem várias leis referentes ao consumidor em que você tem que discutir e saber o que realmente você está pagando. Agora, um outro assunto que a gente inevitavelmente fala aqui muito, aborda muito, e que também nós tivemos a parceria do Procon Municipal com relação à lei das filas. É uma situação, infelizmente, que a gente todos os dias continua recebendo denúncias na Comissão de Defesa do Consumidor. Nós estamos oficiando aos representantes dos bancos para irem até lá, para poderem se adequar. E eu acho, Alessandro, até uma iniciativa da ex-presidente do Procon, a doutora Silvana, que estava pretendendo fazer uma reunião com os representantes dos bancos na cidade de Manaus, para a gente sentar em uma conversa muito franca, muito aberta, para que eles possam se enquadrar, porque nós recebemos a denúncia da população, nós vamos lá com o Procon Municipal, com o Procon Estadual, esses estabelecimentos são autuados, mas parece que eles acreditam muito que vale a pena pagar o valor dessa multa e continuar flagrantemente desrespeitando um direito que é da população de esperar num tempo razoável de 15 minutos em dias normais, de 20 minutos nos dias de pagamento e dos 25 para feriado. Eu acho que eu não me atrapalhei aí, eu acho que basicamente é isso. Então, a gente poder chegar a um consenso porque, olha, por exemplo, o Bradesco é campeão de reclamação nesse aspecto, Alessandro. Sim, Álvaro, nós tivemos recentemente fazendo essa fiscalização durante todo o mês de fevereiro e intensificando em março, recebendo denúncias. Eu, pessoalmente, coordenei essa operação e nós autuamos todos os bancos, grandes bancos do Brasil, da rede privada, inclusive da rede pública, que eu acho até que é uma vergonha. Com relação a um banco só, que eu vou dizer que não foi autuado, que foi a Caixa Econômica Federal e vou explicar por quê. Porque há uma preocupação também muito grande referente a uma outra lei. O que aconteceu? O Bradesco é o campeão de denúncias, nós autuamos o Banco do Brasil, Itaú, vários bancos da rede privada e, inclusive, rede pública como o Banco do Brasil, acabei de mencionar. Mas a Caixa, o seguinte, a Caixa criou a parte bancária junto às loterias e, com isso, desonerou as suas filas. Portanto, a Caixa Econômica Federal cumpre a lei, tem os biombos, cumpre a lei. Porém, como as leis foram estendidas às casas lotéricas, agora vão sobrecarregar as loterias. E tem loteria em Manaus que tem dois caixas apenas, como tem loteria que tem onze. Isso vai ser um problema, Álvaro. E a gente tem que ter muita tato para lidar com esse tipo de fiscalização. Então, eu vou solicitar também uma conversa não só com os bancos, Álvaro, mas também com as casas lotéricas e com o superintendente da Caixa Econômica Federal, porque nós vamos ter que cumprir essa lei, que é uma lei de autoria, ela foi estendida pelo vereador Everaldo Farias e a Câmara exige esse cumprimento, o prefeito também exige, mas a gente tem que ter um entendimento da lei e também tem que cumprir também que a superintendência da Caixa Econômica dê condições às loterias. porque sobrecarregar um determinado tipo de comerciante e desonerar a própria Caixa é meio complicado. Nós temos bom senso para avaliar essas questões e até os representantes me apresentaram uma situação e eu estou debruçado neste assunto, conversando, inclusive hoje, conversei com a minha assessoria jurídica, que eles me passaram a informação e me passaram um e-mail da lei que lá no Mato Grosso o que é que acontece? Eles conseguiram fazer uma modificação na lei atribuindo a responsabilidade do pagamento da multa à Caixa Econômica porque ali naquele momento eles são representantes da Caixa Econômica como você colocou, é como se fosse uma extensão da Caixa Econômica então passando a responsabilidade da autuação caso haja para a Caixa Econômica então nós já estamos verificando isso e semana que vem eu também devo sentar com o vereador Everaldo Farias para a gente verificar essa situação porque eu acho que realmente nesse caso quem tem o poderio financeiro de arcar com isso e a responsabilidade seria realmente a Caixa Econômica. É, se a gente for averiguar do ponto de vista estratégico e até mesmo técnico se você botar um banco que tem toda a agência da Caixa Econômica tem 10 caixas 8 caixas funcionando normalmente e você bota uma loteria dentro de um bairro populoso que com 2 caixas é claro que a loteria não vai cumprir é claro que a loteria toda hora vai receber denúncias e é claro que a nossa equipe de seleção não queira é porque realmente não há condição não há condição e você tem que cumprir a lei então essas coisas nós estamos discutindo a gente conversou com o vereador Everaldo Farias e também conversou com você porque você tem sido nosso porta-voz na Câmara Municipal de Vereadoras de Defesa do Consumidor e a gente está discutindo justamente para essa questão das loterias agora com relação a supermercados a lojas de departamentos que nós queremos evoluir no futuro próximo a gente sabe que já não cabe isso porque realmente aí tem toda uma infraestrutura a gente sabe que tem que ter essa responsabilidade realmente com o consumidor de forma que a gente queira evitar é que o consumidor fique na fila por um grande tempo e outra coisa é o que eu falo para todo mundo muita gente fala ah Manaus Manaus é a questão não é só questão da fila Alessandro é só fila é só esperar não primeiro lugar onde há concentração de pessoas há uma grande também tendência a ter roubos assaltos você quando mexe você mexe também com pessoas de idade avançada com pessoal da terceira idade pessoa idosa tem que ter todo um carinho tem que ter toda uma responsabilidade então é isso essa lei na verdade ela atinge ela sai do consumidor e atinge várias áreas específicas então é uma lei muito inteligente uma lei muito própria de defesa do consumidor e que com certeza vem a beneficiar a população de Manaus agora é preciso nessa questão específica saber distinguir casas lotéricas de uma agência bancária sem dúvida Alessandro infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e dizer que a gente tem aí um mês inteiro mês do consumidor para empreender várias ações que certamente serão servirão para defender os interesses da população muito obrigado Alessandro muito obrigado eu queria agradecer a população de Manaus que tem nos elogiado nosso trabalho queria agradecer também a você Álvaro na medida que é presidente da comissão de uma de uma comissão super importante que é a defesa do consumidor da câmara que você eu sei que você é exigido diariamente pela população como nós somos exigidos queria te agradecer a tua compreensão dizer que estamos à disposição várias vezes como fomos chamados e que estamos à disposição de toda a câmara de vereadores que são os representantes legítimos do povo e da população lá no PROCON quando formos exigidos a fiscalizar qualquer cumprimento de uma lei estaremos à disposição e a partir de amanhã vamos aí com a lei do sancionamento tá certo muito obrigado a sua presença uma ótima tarde estamos chegando ao final de mais um programa e amanhã amanhã estamos de volta às 13 horas e 55 minutos às 5 para as 2 aqui ao vivo na Band Amazonas muito obrigado e até lá